A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, está oferecendo o curso de aproveitamento de alimentos. As inscrições para o curso estão abertas entre o período de 25 de abril a 12 de maio e as aulas serão realizadas entre 22 a 26 de maio, no Espaço Primavera. Com o objetivo de conscientizar e capacitar os participantes, o curso abrange uma ampla variedade de tópicos relacionados ao aproveitamento de alimentos. Normalmente nós temos alimentos que a gente acaba descartando, um exemplo, a mandioca. A mandioca, normalmente a gente só usa a mandioca em si, só que nesse curso nós vamos aprender que a casca é algo que a gente joga fora, muitas vezes descarta, só que no curso vamos aprender a fazer coisas diferentes, como o macarrão, que na casca da mandioca dá para se desenvolver o macarrão, assim como a casca da abóbora e várias outras coisas que normalmente a gente acaba descartando. Para participar é necessário possuir o cadastro único, ter mais de 18 anos e levar os documentos RG, CPF e o número de identificação social ao CRAS, onde será realizada a inscrição. Então, vamos lá. Obrigado.